Designado por Hugo Chávez como sucessor no poder venezuelano, o presidente interino Nicolás Maduro recebeu o apoio do Partido Comunista da Venezuela à sua candidatura para a presidência do país nas próximas eleições previstas para 14 de abril. Maduro assinalou que precisa do apoio do povo para dar continuidade à revolução que Chávez promoveu em seus 14 anos de governo, alertou que tudo pode ser posto a perder e fez a acusações à oposição. O candidato à presidência, Henrique Capriles, foi um de seus alvos. Hoje se lhe cai a máscara e se lhe vê o rosto nauseabundo do fascista que é. Não exagero nenhuma palavra no que digo. Seu objetivo é provocar o povo da Venezuela, é um irresponsável. Está buscando que o povo saia do caminho e escolha a via da violência para fazer justiça para o comandante Hugo Chávez. O presidente interino ainda informou que vai lançar sua candidatura ao Conselho Nacional Eleitoral nesta segunda-feira e que vai levar o mesmo projeto de governo que Chávez apresentou no pleito de 7 de outubro de 2012.